Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E o Fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Endgame. Eu vou trazer pra vocês um episódio aqui de mods, loucos, insanos, gays, homofóbicos, racistas, a porra toda, né? Eu acho que é a mistura de tudo aí de GTA 4. Os mods insanos de GTA 4 tá de volta. E galera, hoje como vocês podem estar vendo no meu vídeo, né? Vou mostrar pra vocês a Uidra, né? Tanto do GTA 5, San Andreas, tanto, foda-se cara. Mas é claro que não é a Uidra, né? Como tudo começou com a Uidra, né? Tanto que como lançou pro GTA 5, todo mundo pensava que ia ser a Uidra, né? Que o nome ia se chamar Uidra, mas não foi. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Jato, né? O Jato de Guerra. Não sei se eu chamo de Jato ou de avião, sei lá. Vou chamar de Jato mesmo, porque é um Jato. A única coisa que você pode pegar aqui é o helicóptero, né? E olha lá, cara. Não tem aquela emoção toda do GTA com o Jato, né? Então, se fodeu, GTA 4, se fodeu. E como o GTA 5 estreou, né? A galera começou, ah, vou fazer agora o mod do Jato do GTA 5 pra GTA 4. Eu não sei se já existia, né? Mas é bem provável que já existia, porque, sei lá. É, sei lá, cara. Já tinha no GTA San Andreas, né? Então, os caras podiam ter copiado do GTA San Andreas. Mas, galera, vamos nessa. Vamos sempre batar xipatatá, né? Ih, mano. Vamos tentar... Ih, ah, não. Agora vou ter que dar... Ah, não. Lembrando como eu estou aqui no aeroporto, né? É óbvio que esse mod instala a Widra, né? Vamos chamar de Widra, sabe? Porque eu sou viciado na Widra. Eu gamo na Widra. Ou seja, como você instalar o mod, né? Você vai poder dar spawn nele. Pera aí, deixa eu só colocar aqui o... O modo... O modo Deus, cara. Porque vai dar merda, porque você tá ligado, né? Com você... Ai, já vai dar merda. Pera aí, mano. Não é assim, não. Mira na mãe. Mira na mãe. Que eu me lembre no mapa que eu tava dizendo que ele tá aqui no canto, né? Tá aqui no canto. Eu peguei a jogabilidade dele e... Pelo que eu vi, cara, a jogabilidade dele é uma merda. Porque você controla pela tecla de números aqui. Então, já tô vendo que vai ser... Cadê ele, cara? Isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Ih, caralho. Ali mesmo, cara. Caraca. Ih, caraca. É mesmo. Ó, sério, Reni? Você botou o mod e você tá impressionado? Eu tô, cara. Fazer o quê? Cara, tá muito feito, hein? Tá muito bem boladinho mesmo essa pô. Vamos ver como é que entra. Ah, ele já entra sem... Tipo, se tá transportando. Filha da puta. Caralho, olha o fundo dele. Tipo, é tipo do GTA o fundo não dele, né? Fica aquele... Aquele negócio... Agora vamos aprender a andar, meu irmão. Ah, isso. Aprendi. Galera, o mod travou. Não, na verdade o jogo travou. Mas eu acho que foi por causa do mod, né? Eu não sei se foi por causa dele, mas espero que não... Não... Trave... Não, mano. Vamos tentar mais... Vamos apreciar mais o rápido... Vamos tentar apreciar o mais rápido possível, né? Esse mod aqui. Porque, sei lá, né? Pode ficar travando. Ih, mano. Até que a jogabilidade não é tão difícil. Caralho, atira mesmo, cara. Olha só que louco, mano. Fiquei até... Errei até as palavras aqui. Porque, nossa, ficou bem feito, cara. Não ficou aquela... Aquela coisa real do GTA V que é óbvio, né? Caralho, mas tipo... Vamos pegar aqui os caras. Ai, cara, vou bater. Tem dois tipos de arma aí. Tem os rockets também. Que é o clássico, não é o míssil. Nossa, mano. Tá bem... Nossa, tá bem bolado, mano. Vamos ver aqui na água, fica. Ah, não deu pra ver, cara? Ih, pegou ali. Pegou no prédio. Ah, ah, bati. Ah, mas... Nossa, velho. Caralho, maluco. Ficou muito foda. Parou no hospital por algum motivo, né? Porque eu tava no modo deus. Mas fazer ok, né? Olha só, tá seis estrelas, cara. Vou tentar pegar mais uma vez. Já que a gente bateu, né? Vamos tentar mais uma vez... Controlar essa bola. Agora eu vou tentar mirar nesse ca... Ah, mano. É muito difícil, cara. Achei que era fácil, mas é... É meio complicado. Ah, mano. É muito complicado. Agora que eu entendi essa porra. Pera aí, vamos tentar acertar pelo menos um... Ah, aí... Ah, cagada. Ih, mano. Vou tentar acertar... Vou tentar acertar essa porra, mano. Será que eu só peguei, peguei? Será que eu acertei, mano? Caralho, mano. É muito, muito, muito foda mesmo, cara. Vamos ver se ele derrubou um avião aqui. Vamos ver. É claro que ele vai derrubar, né? Mas não custa tentar. Ah, não dá nem pra mirar no avião, cara. Ah, que vacilo, cara. Vem na ginga. Vem na ginga. Vem na ginga. Ih, deu pra ver, não. Ah, vai bater. Que cagada, cara. Que cagada. Foi, foi. Acertei. Acertei, amigão. Caramba, porra, mano. Fica olhando. Acertei, acertei, caralho. Cadê o helicóptero caindo? Cadê o helicóptero caindo? Cadê o helicóptero caindo, cara? Ah, não, 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 cara. Eu acertei. Não, não. Não finge que eu acertei. Bom, espero que eu acertei esse cacete, né, mano? Cara, a Weidra tá foda, cara. Os caras vão fazer uma coisa bem bolada agora. Vem aqui, mano. Me dá carona aí. Que violência é com seus irmãos? Vai tomar banho. Vai tomar banho, vai. Vai tomar banho você também. Vai tomar banho. Vai, vai, vai. Não, não. Não quero nem vocês aqui mais, não. Pra quem joga GTA, né, e quer baixar esse mod aqui de GTA IV, né, tá aí na descrição. Baixa e é bem fácil instalar. É só você pegar umas dicas aí no Google como baixar e tal. E você baixa ele rapidão, rapidão. E instalar rapidão, rapidão também, beleza? Mas então é isso, né, galera? Eu termino esse vídeo por aqui. Se você gostou, como sempre, like e favorito. Se quer mais vídeos de GTA IV mods instantes aqui, é só dar o like favorito, cara. É muito simples. Se puder compartilhar pra seus amigos, agradeço muito e vai ajudar muito a divulgação do canal. E siga o Renegame no Facebook e no Twitter, beleza? E se você não conhece o Papo R10, meu novo canal Vlogger, acesse aí. Vai estar aí na descrição também. Acessa, cara. Confere lá. E se você gostar, se inscreve. Agradeço muito, beleza? Muito obrigado por ter assistido, galera. Se você vai ajudar na próxima. Valeu. E agora eu vou tentar acertar, mano. Ah, não vai dar nada. Que merda, cara. Ah, não, não. Não tem uma... Na hora que é bom, não tem. Olha, na hora que é bom, não tem. Que merda, cara. O que eu fiz agora? Mas eu tô enxergando, galera. Fui. Tudo bem, tudo bem. Só deixa eu... É porque minha unha tá encravada e tá doendo, gente. Ai. Ainda tá sério. Ai, ai, ai. Agora eu quero você ser violento. Quero ser. Ah, agora eu não consigo... Ah, mano. Você teve uma sorte. Você não tá entendendo. Pera aí agora. É só chegar aqui na cara da doze. E aí, Grove Street. Pera aí, Grove Street. Nem assim, não. Mano, vou errar assim. Pera aí, fiada. Aí sim. E agora? Sinta aqui o poder. Sinta o poder. Sinta o poder. Sinta o poder. Já era. Ih, mano. Eita. Pera aí, mano. Aí você não pode... Não.